Tudo bem com vocês? Meu nome é Lúcia Oliveira do canal Hugo Oliver e eu gostaria de mostrar para vocês hoje a reinauguração da minha pequena lojinha de variedades. Gente, há algum tempo eu tinha uma lojinha de variedades, só que ela estava desativada e agora eu resolvi abrir novamente e chamar algumas pessoas conhecidas e familiares, pessoas mais próximas para a reinauguração da minha lojinha. É uma coisinha simples, mas feita com muito carinho. Sim gente, e eu vou mostrar para vocês o antes e o depois da lojinha, como ela estava antes e agora depois que ela foi dada uma arrumadinha, um toque especial e ver como ela ficou. Então, bora lá comigo. Mas antes da gente começar a ver esse vídeo, para quem gosta desse tipo de vídeo, clica no joinha, compartilha com as amigas, divulga esse canal, ajuda o nosso canal a crescer, que a cada dia realmente está crescendo. Nós passamos dos mil inscritos, gente. E então, eu estou muito feliz por conta disso e bora comigo nessa alegria. Oi gente, bom dia. Então gente, essa daqui é a minha lojinha. Essa lojinha eu já tenho há algum tempo, mas o que aconteceu? Eu resolvi levar essa lojinha para outro local, entendeu? Para outro bairro. Por quê? Porque aqui no meu bairro, ela não estava funcionando legal. Então, o que aconteceu? Eu tive que fechar lá, por conta que eu não tive êxito lá também. Então, o que eu vendia aqui, algumas coisinhas, lá também eu vendia. Então, foi o que aconteceu? Eu trouxe de volta, desocupei lá o espaço, trouxe de volta. As coisas estão aqui, elas não estão bem organizadas, porque do jeito que eu trouxe, eu apenas coloquei, né? Então, é assim, eu vou dar uma ajeitada nessa lojinha, né? Vou deixar ela mais bonita. Talvez vocês estão vendo os produtos da Paué, uma caixa aqui que ainda está fechada também, certo? Algumas coisas assim, não estão bem organizadas. Então, eu vou mostrar para vocês a renovação da nossa loja. Então, eu vou fazer a reinauguração dela depois, certo? E vou mostrar tudo para vocês. E vou deixar essa lojinha bem bonita, certo? E vou deixar essa lojinha bem bonita. E vou deixar essa lojinha bem bonita. E vou deixar essa lojinha bem bonita. Então, gente, ficou assim a minha lojinha, certo? Ela ainda não foi aberta. Ainda vou abrir para as pessoas chegarem. E ela ficou desse jeito, viu? Ainda não foi aberta. Ainda não foi aberta. Ainda não foi aberta. Então, meus amores, este foi o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem gostado, clica no joinha, compartilha, ativa o sininho para que as notificações cheguem até vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo. Tchau, gente. Tchau.